Você está procurando uma passagem aérea barata para a sua próxima viagem? Mesmo com as passagens aéreas muito caras, existem alguns truques que você pode utilizar para encontrar preços acessíveis e viajar mais barato. Assista este vídeo até o final e conheça várias estratégias para fazer da economia na compra da sua passagem uma fonte de recursos para o planejamento da sua viagem. Tudo bem com vocês? Meu nome é Geraldo e aqui no canal Via Prateada sempre trazemos informações muito úteis para as suas próximas viagens e passeios. As experiências turísticas da nossa família podem ser vistas nas diversas playlists que temos aqui no canal. As passagens aéreas estão muito caras por uma série de motivos. Desvalorização do real frente ao dólar, aumento de preços pós-pandemia, alta do barril do petróleo, enfim, são diversos os fatores que, no momento, encarecem as nossas viagens. A primeira dica que quero passar para você é seja flexível. Não apenas nas datas, mas também no seu destino final. Você pode preferir um voo direto para um destino, mas às vezes, uma passagem para um outro destino pertinho dali pode ser muito mais barato do que ir diretamente para onde você quer. Além disso, tendo datas mais flexíveis, fica mais fácil encontrar passagens baratas. Seu roteiro de viagem pode ser adaptado para que os voos não ocorram em alta temporada, finais de semana ou datas de muita procura, feriadões, por exemplo. Uma ferramenta muito útil é o Google Flights, também chamado de Google Voos. Nele você informa as suas cidades de origem, os destinos e também as datas que você quer viajar. Você pode digitar, por exemplo, Estados Unidos ou até Europa, e ele irá mostrar todos os voos e os preços que existem na região para as principais cidades. Aí você escolhe a opção mais barata e ainda tem a possibilidade de determinar o monitoramento dos preços de voos para os destinos de seu interesse. Sempre que ocorrer uma mudança ou alteração, o aplicativo irá te informar. O Google Flights vai te indicar outros sites de terceiros para fazer as suas compras. Você tem que ficar muito atento nesses sites, porque muitos utilizam cookies que são instalados no seu navegador com as suas informações de preferências, para que, em outras pesquisas, possam te mostrar preços mais altos. Por isso, é muito importante você limpar os cookies do seu navegador, ou até pesquisar em abas anônimas, no computador ou no celular. Também existem diversos outros sites e aplicativos que fazem buscas para voos mais baratos. Os mais famosos são Momondo, Skyscanner, Hopper e o Kayak. Além de várias agências do Brasil que fazem a divulgação de voos baratos, como a Melhores Destinos, a 123 Milhas, Decolar e muitos outros. Mas você tem que ficar ciente que eles são somente agências de viagem que revendem as passagens aéreas das companhias. Se ocorrer alguma mudança ou alteração no seu voo, você não estará tratando o assunto diretamente com a empresa aérea, mas sim com um parceiro comercial dela. E somente a companhia aérea tem o efetivo controle da sua passagem e pode resolver o problema. Assinando as newsletters, ou seja, o correio eletrônico das principais companhias aéreas, você receberá descontos e promoções no seu e-mail. Também vale a pena se afiliar aos clubes de pontos das empresas, como a Star Alliance e a One World. Você vai conseguir juntar pontos conforme vai viajando e, depois, ganha desconto nas suas passagens ou até consegue fazer um upgrade no assento do seu voo. O programa Smiles, por exemplo, tem um plano para pagamento mensal na compra de milhas. Existem os dias mais baratos para você viajar. Normalmente são as terças, quartas e sábados. As sextas, domingos e segundas são dias mais caros porque é quando as pessoas estão indo ou retornando do final de semana, ou também a trabalho. O mais adequado é comprar com no mínimo 3 a 4 semanas antes da sua viagem para obter um bom preço. E se for uma viagem internacional, nunca menos de 3 a 6 meses. A antecedência é fundamental. Tenha sempre à mão todos os seus dados, passaporte e cartão de crédito. Para quando você ver uma promoção, já garantir na hora. Se ficar esperando muito, corre o risco de perder. É muito importante observar que a maioria das companhias aéreas não oferecem o parcelamento da sua viagem. Quem pode parcelar é o seu próprio cartão de banco ou até mesmo a agência de viagens. Reflita com cuidado se não vale mais a pena economizar um pouquinho para fazer o pagamento à vista do que pagar juros. Cuidado também com as taxas escondidas de várias companhias aéreas. Por exemplo, quando você compra uma passagem mais barata, ela não vai incluir a sua bagagem de mão. No máximo, uma bolsa ou mochila. Então, você terá que comprar um despacho de bagagem que às vezes pode sair mais caro que a sua própria passagem. Fique atento também para a necessidade ou não do check-in ser realizado pelo aplicativo da empresa aérea. Você pode ser surpreendido em ter que pagar uma taxa quando for fazer o check-in no balcão. Você também pode curtir o seu destino unindo o útil ao agradável, considerando chegar no seu destino final com trechos híbridos, um trem e ônibus. Ou ainda, comprar uma passagem de low cost, que são empresas aéreas que fazem viagens mais baratas. Outra opção muito legal é dividir o seu trajeto. Por exemplo, você quer visitar Milão, mas a passagem para Roma está tão mais barata que acaba compensando uma parada para curtir a cidade eterna e depois ir de trem até Milão. Algumas companhias aéreas também têm a opção stop-over, que nada mais é do que estender seu tempo de conexão em um voo, retirando suas malas e fazendo um ou mais pernoites nesse país de parada. Ou seja, quando sua passagem permite desembarcar e passar uns dias no país de conexão, sem nenhum custo adicional e ainda conhecendo uma nova cidade. O segredo é você ter paciência. Em algum momento vai aparecer a passagem que você quer e, às vezes, pode até aparecer um outro destino caso a passagem que você queira esteja muito cara. Existem tantos lugares ótimos para se conhecer que a gente não precisa ficar fixado em um só. Aproveite para conhecer outros destinos. Às vezes, viajar para um lugar próximo ao Brasil está compensando mais do que ir para a Europa. Você não precisa ser rico para poder viajar. O segredo é ter planejamento e fazer as escolhas certas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e comente quais assuntos você gostaria de ver aqui no canal. Não esqueça também de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. A gente se vê na próxima semana, aqui no Via Prateada. Até lá!